Desprezado do senhor, sou lembrado do cachorro que ainda chorou a sua dor É demais, é muito loucador, a chorar com o amor É muito loucador, é muito loucador É muito loucador, é muito loucador, é muito loucador É isso aí, não acabou, é só pra falar pra vocês Lembrando que tem muita coisa pra acontecer aí Mais uma, mais uma Vocês querem mesmo? Merecemos? Então vamos todos